Olá tudo bem com vocês. Em termos de desempenho, o Passat TS foi objeto de desejo dos brasileiros durante boa parte dos anos 70, mas na década seguinte sucumbiu à modernidade de rivais como Chevrolet Mons e Ford Scott. Para recuperar o prestígio perdido, a Volkswagen desenvolveu o que se tornaria um de seus modelos mais procurados, o Passat GTS Pointer. O GTS Pointer é uma evolução do pacato Passat GTS de 1983, o mesmo que a versão de luxo GLS com um motor de 1,6 litro. Em junho de 1984, o elegante coupé projetado por Giorgetto Giugiaro foi equipado com um novo motor de 1,8 litro, o mesmo do recém-lançado Santana. O torque sobe de 12,9 mkgf a 2.600 rotações por minuto para 15,2 mkgf no mesmo regime. O ganho de potência é mais expressivo, saltando de 82 cv a 5.200 rotações por minuto para 92 cv a 5.000 rotações por minuto. Atingiu excelentes índices de desempenho no primeiro teste, velocidade máxima de 162,89 km por hora e tempo de aceleração de 13,39 segundos de 0 a 100 km por hora. Tem o mesmo equilíbrio do Passat GTS de 1976, freios eficientes com boa modulação e sem desvio de pista. Recalibrada, a suspensão combina conforto e estabilidade com tendência à subviragem no limite da aderência. Precisamente, a direção tem o peso certo em qualquer velocidade. Esta é a primeira vez que o Passat é equipado com rodas de 14 polegadas, os famosos pneus Avus 185-60. Os bancos dianteiros são da Recaro com apoio lateral anatômico e eficaz. A traseira tem dois apoios de cabeça e um apoio de braço central. As opções incluem ar-condicionado e teto solar. Comparado ao Gol GT, é claramente superior em termos de espaço interno e porta-malas. A nova mecânica marcou o renascimento do Passat e, com as atualizações adotadas em 1985, apresentou uma resposta positiva nas vendas. Os para-choques de lâmina de metal dá lugar a um para-choques de plástico envolvente, com piscas na parte inferior. As lanternas traseiras apresentam faixas horizontais pretas e o painel é totalmente redesenhado. Mas a melhor notícia é a caixa de cinco marchas com piso esportivo. A nova caixa de câmbio deu ao GTS Pointer quase um segundo mais rápido de 0 a 100 km por hora, terminando a corrida em 12,45 segundos. Outras novidades dentro do modelo de 1985 incluíam um termômetro de óleo localizado próximo ao voltímetro no console e um belo volante de quatro raios, logo conhecido como quatro bolas. O desempenho atingiu o pico no modelo de 1986, quando o GTS usava o mesmo motor do Golgete. Utilizando o comando de válvulas do alemão Golf GTI, a potência mínima estimada era de 105 cv. Os 99 cv anunciados na ficha técnica são a estratégia tributária da VW para evitar alíquotas mais altas de IPI. O novo motor permite que o antigo Passat supere não apenas o Golgete, mas também o recém-lançado Chevrolet Monza SVR. Velocidade máxima de 170,61 km por hora e aceleração de 0 a 100 km por hora de 11,46 segundos. Além de ter o melhor desempenho, é também o mais econômico, com consumo média de etanol de 7,36 km por litro. O Monza SVR respondeu em 1987 com um motor de 2 litros, mas no último teste o GTS marcou de 0 a 100 km por hora em 10,91 segundos. Apesar dessas vantagens, a VW estava mais preocupada em promover novos produtos como o Golgete S, o Voyage GLS e o tão esperado Santana 2000, com motor de 2 litros, no próximo ano. A última unidade saiu da fábrica em São Bernardo do Campo em 2 de dezembro de 1988. Seguiu-se o Santana GL com motor de 2 litros e o igualmente conceituado Gol GTI. Se gostou compartilhe e deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir.